Boa noite a todos. Hoje iremos ver alguns vídeos de movimentações do nosso Exército Brasileiro. Bora conferir. Pronto! O vídeo vai ficar grande, mas vou gravar tudo, hein? Dia 26, sábado 26 de novembro de 2022. Ó o Exército Comboio Gigantesco, ó. Mais 14h52. É isso aí, pô. Lembrando a todos, não serão exibidos localizações de onde foram feitos esses vídeos. Somente as datas de quando foram feitas. Bora continuar assistindo. Já chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! No canal, siga-nos nas redes sociais que tá na descrição desse vídeo. E muito obrigado a todos e tenha uma boa noite. Tchau! 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 Tchau!